E agora, Celso Venise. O homem do tempo. Olá, amiga. Olá, amigo. Ciclone extra-tropical no sul do país se formando no Oceano Atlântico, interferindo bastante ainda sobre todo o sul, originando frente fria que vem em direção a São Paulo. Áreas de instabilidade que estão sobre o Mato Grosso causaram muito problema por lá também ontem, avançam sobre o oeste do estado. Ventos fortes em todo o estado de São Paulo no decorrer do dia. E à noite, começa a haver a interferência maior sobre o estado. Tempo instável amanhã, com chuva a qualquer momento do dia. Já à noite, começa a chover na divisa do Paraná, no litoral sul paulista, no Vale do Ribeira, e depois avança na quinta-feira em direção ao Rio e à Minas Gerais. Essa instabilidade passa e o fim de semana a tendência é de ser muito bom. Temperaturas vão cair nas marcas máximas, hoje ainda 32 graus no litoral, na capital 30 a 32, no interior até 37 graus. Um abraço a todos. A Cristal Piscinas, há 26 anos, faz a diferença. Ela tem a credibilidade e a confiança dos fornecedores e dos consumidores. A melhor do ramo. Ela é a melhor. Aumento o tempo.